Agora que as distrações acabaram? Tem algo que eu gostaria de dizer. Pode falar. A raiva que você sente do seu irmão. Eu conheço isso bem. Você tem um irmão. O nome dele era Deimos. Quando éramos garotos, ele foi levado por dois deuses obcecados por uma profecia. Os deuses da minha terra sempre costumavam matar. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha sobrevivido, já era tarde demais. Ele me odiava por achar que eu o abandonei. Mas eu nunca deixei de amá-lo. Acha que a minha raiva é irracional? Passou instantes com o Freire e já está do lado dele? Eu não estou do lado... Não. Só está falando de um assunto sobre o qual não entende nada.